Depois de denúncias, o Conselho Regional de Educação Física, Devisa, Corpo de Bombeiros e Fundação de Vigilância em Saúde fecharam o cerco e fiscalizaram várias academias aqui em Manaus. O anúncio atrai o cliente. A academia oferece serviços profissionais a um preço baixo no mercado. Só que o barato nem sempre garante segurança. Tanto a academia quanto o profissional precisam ser registrados no Conselho Regional de Educação Física. Segundo o CREF, existem 350 academias no Amazonas e metade delas não é regularizada. A academia ideal é aquela academia que tem um ar, que o ar circule, que tem as condições mínimas de higiene, que tem um bom banheiro, que ofereça água mineral potável e que tenha profissional de educação física. Esta academia não tem o alvará da prefeitura. O prédio não tem saída de ar e equipamentos de segurança. No caso aqui, a gente pode verificar que ele não tem nenhum sistema de combate a incêndio. Nem nas saídas de emergência, nem na mesma prevenção, como um extintor. Durante a fiscalização, o proprietário do empreendimento chegou e confirmou que o local funciona há 10 anos sem autorização. Ganhar dinheiro não é fácil. Então eu tenho que me virar nos 30 para conseguir. Então eu passo o dia todo trabalhando. Nesta outra academia, tudo parecia estar dentro das exigências. Mas o registro do conselho estava com outro endereço. A autorização vem cida há dois anos e até os equipamentos de segurança sem condições de uso. No local também não há iluminação. E mesmo assim, os alunos parecem não se importar. Mais perto de casa. Apenas uma entrada. A mesma que possibilita a circulação de ar dentro do prédio. De acordo com a Divisão de Vigilância e Saúde, este prédio não tem a mínima condição de continuar funcionando. Cinco minutos aqui dentro, nem a equipe de fiscalização aguentou o calor. O risco de desidratação é muito grande. Desidratar por causa do calor. As duas academias foram interditadas. Ele vai receber um alto de infração, que no caso ele vai ter três dias outros para apresentar defesa. Ele já nos informou que ele não tem condições, que ele vai fechar a academia.